Já está valendo a lei que altera a legislação trabalhista e aumenta o tempo de aviso prévio. O trabalhador que completar um ano de serviço vai manter os 30 dias de aviso prévio, mas para cada ano adicional de serviço, o aviso aumenta em 3 dias, podendo chegar a 90 dias. Novidade no mercado de trabalho. As novas regras do aviso prévio na demissão sem justa causa já estão valendo. Agora deve ser proporcional ao tempo de serviço. E poderá chegar a 90 dias. O aviso prévio só é concedido para contratos com prazo indeterminado. Vale para quem está na ativa e tem carteira assinada. Hoje os trabalhadores têm direito a 30 dias de aviso prévio. Isso continua. O que muda com a nova lei é o acréscimo de 3 dias para cada ano trabalhado. Dessa forma, o empregado que estiver na mesma empresa por 5 anos vai ter direito a 45 dias de aviso prévio. 30 dias, prazo atual, mais 15 dias referentes aos anos trabalhados. Se tem 10 anos, 60 dias. Se tem 20 anos, 90 dias de aviso prévio. Para os sindicalistas, uma forma de frear as demissões. Uma vez que o Brasil ainda não ratificou a Convenção 158-OIT, que proíbe a demissão imotivada, essa nova lei vai inibir um pouco a parte patronal de demitir sem justa causa os seus empregados. Dessa forma, gerando uma certa garantia por um período, pelo menos, de até 90 dias para o empregado. Mas, para os empregadores, os custos vão aumentar sem a garantia da diminuição da rotatividade no mercado. Marlon Dias emprega 22 pessoas no seu comércio, que já tem 16 anos de funcionamento. E conta que prefere arcar com as despesas de uma demissão, a ficar com um funcionário que não faz o serviço direito. A qualidade do serviço nunca pode ficar prejudicada, mesmo que isso tenha custos, tais quais esses, ainda agora mais um aumento nesse custo. É melhor você demitir e contratar outro. Para este juiz do trabalho, as novas regras vão gerar mudança de comportamento nos patrões. Mas, apesar do ônus financeiro para quem emprega, do ponto de vista da justiça social, a mudança é benéfica. Pode ser que o empregador fique mais seletivo na hora de contratar, mais cuidadoso na hora de demitir. Mas não há dúvida do meu ponto de vista que, sob a ótica da justiça social, é importante fazer diferença entre aquele trabalhador demitido com um ou dois anos de casa e aquele trabalhador demitido com 10, 15 ou até 20 anos de casa.